Caminho do Golgotha Meu Jesus caminhava Carregando uma cruz Quase não suportava Suor derramando Caindo no chão Tudo isso sofria Nada se maldizia Pra nos dar o perdão Lá no alto do monte Tudo foi planejado Suas mãos e seus pés Ali foram cravados Entre os céus e a terra Jesus foi levantado Tudo isso sofria Nada se maldizia Pra levar meus pecados Na última hora Que Cristo respirou No alto abaixo O véu se rasgou Grande terremoto A terra passou Mas no alto da cruz O caminho aberto Jesus Cristo deixou A terra passou O que Cristo é o meu A terra passou A terra passou A CIDADE NO BRASIL